Mas a gente fala de uma outra ocorrência também registrada aqui em Três Lagoas. Nós tivemos um atropelamento grave, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Ontem à noite, a Força Tática e também o Departamento de Trânsito da Polícia Militar, o Peltran, foram chamados para poder fazer acompanhamento de um veículo. Veículo esse, um Fiat Touro de cor marrom, que teria causado um acidente na Avenida Custódio Andrius, com o cruzamento com a Felinto Miller. Por lá, uma mulher que estaria tentando atravessar a avenida, assim que o sinal ficou favorável para ela, acabou sendo ali fechada por essa picape, que jogou essa mulher no chão e, posteriormente, ou mesmo fugiu. O SAMU foi chamado para a vítima, que teve escoriações leves. Mais à frente, Ana, a mesma picape, a mesma caminhonete, acabou atropelando um homem de 48 anos, que foi arremessado ao solo, acabou sofrendo traumatismo craniano, a unidade de suporte avançado do SAMU foi chamada para poder fazer o transporte dessa pessoa, esse homem, até o hospital auxiliadora, para onde ele foi levado em estado gravíssimo e entubado, segundo o contato que nos repassou a informação e foi colocado ali no boletim de ocorrência. A polícia militar fez rondas atrás desse veículo e, um pouco mais à frente, ali na custódia Andrius, depois ali da região da Adem, foi localizada essa picape. Picape essa, Ana, a qual dentro teria 12 paradinhas de crack, ainda teria mais quatro de cocaína e ainda um cigarro de maconha, além de alguns apetrechos para consumir o entorpecente, como o de chavador para poder ali moer a maconha e ainda um tubo metálico para poder fazer a inalação da cocaína. O veículo foi apreendido, a polícia civil agora vai investigar o caso para tentar identificar quem é a pessoa que estava dirigindo o carro, porque dentro do veículo a polícia militar encontrou alguns cartões de crédito, Ana. Cartões que estavam no nome de duas pessoas, dois masculinos. E agora a polícia vai tentar descobrir se esses cartões são pertencentes a essas pessoas que estariam no carro, ou alguém que seria o responsável por dirigir o veículo, ou as pessoas teriam cedido esse veículo para alguém que causou o acidente, ou se o veículo teria sido pego sem autorização. Infelizmente, é um caso que a polícia vai precisar investigar um pouco mais aprofundado para poder descobrir. infelizmente, essa vítima de atropelamento que vai precisar de uma recuperação um pouco mais severa para poder sair ali da unidade de terapia intensivana.